A Palavra do Eterno abra as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 16. 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 16, da Palavra do Eterno Deus. Deixa eu trocar o microfone aqui. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 5, verso de número 16, quem achou, diga amém. Está escrito assim, Elisama e Eliada e Elifelete. Diga comigo, Elisama, Eliada e Elifelete. Porta mão as nossas assentas. Aleluia. Amados, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 5, de 2 Samuel, que Davi, ele é o ungido rei de todo Israel. No capítulo 5, o discípulo da Samuel vai dizer que ele toma Jerusalém, conquista Jerusalém, da mão do Jebuseus. E a Bíblia vai dizer, amados, que ele estabelece Jerusalém como a sua cidade, a cidade de Davi. E, em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que nascem filhos, a Davi. E a Bíblia vai dizer que ele tem 11 filhos. Do versículo 14 ao 16, vai falar o nome de todos os filhos. Os que eu citei são os três últimos. E por que que eu citei esses três últimos, e por que que esses três estão isolados, sozinhos, esses três nomes? É que o povo de Israel, o povo judeu, eles têm uma mania, um costume de lutar com a sua própria identidade. Eles lutam com o seu próprio nome. E conforme a situação, conforme aquilo que esteja acontecendo na vida deles, eles pegam e dão nome aos seus filhos. É um costume deles. Se você olhar em Êxodo 2 e 22, eu não vou perder muito tempo explicando isso para você, porque senão eu precisaria de todo o tempo que eu vim para pregar, só para explicar isso para você. Quando Moisés tem o primeiro filho em Midian, com Zípora, ele coloca o nome de Gerso, porque ele diz, peregrino, estou em terra estrangeira. Em Gênesis 41, versículos 51 e 52, José no Egito, ele tem dois filhos, e o primeiro que nasce, ele chama Manassés, porque Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. E depois nasce um segundo filho, Efraim, e ele coloca, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eles têm a mania, eles têm o hábito, e por isso que para um judeu é muito importante o seu nome, por isso que Jacó, ele luta com um anjo, em Gênesis 32, a partir do versículo 20, no Val de Jabó, para mudar o seu nome, porque ele não aceitava aquele nome. E aqui, amados, eu vejo os últimos três filhos de Davi, que ele menciona aqui, ele coloca esses nomes que nós lemos aqui. Elisama, Eliada, Elifelete. Só que tem um porém nesses três nomes aqui. Todos eles começam com El. E no hebraico, El é Deus. Então, há uma revelação escondida aqui. Todos os três nomes que eu li para você, começam com Deus. Porque El, no hebraico, é Deus. Então, o primeiro nome, Elisama, significa, eu, Deus, Zama, ouviu. Deus, me ouviu. Este é o primeiro nome. E dentro desses nomes, eu quero trazer três revelações da pessoa de Deus. A primeira revelação da pessoa de Deus, é que o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Aleluia. 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 Davi está vivendo agora a totalidade das promessas de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que Deus prometeu, para ele se cumpriu. As orações de Davi se cumpriram. E ele agora, quando nasce o filho, ele diz, Deus me ouviu. Em homenagem a Deus, ele coloca, Deus me ouviu. Aleluia. E eu quero dizer para você que está aqui, nessa noite, que Deus, ele não é surdo. Deus está te ouvindo. Nosso amado irmão leu aqui na palavra que ele leu, que Deus ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor. Então, o nosso Deus, amados, uma das revelações da pessoa de Deus, é que o nosso Deus, ele tem ouvidos para ouvir, ele está atento nos ouvindo, e eu quero dizer para você, nessa noite, ele está aqui com os ouvidos atentos, a sua oração é o seu clamor. E talvez você está passando por alguma luta, alguma aflição na sua vida. Talvez você está passando por algum tipo de dificuldade na sua vida. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que vai chegar o dia em que vai nascer na sua vida. Eles amam. Deus me ouviu. Vai chegar o dia que você também vai dizer, Deus me ouviu. Aleluia. Aleluia. Então, amados, Deus, ele nos ouve. A Bíblia diz, em Êxodo, capítulo 2, versículo 24, no versículo 23, diz que, depois de muitos dias, morreu o faraó, e daí vem um novo faraó, e o povo que já está oprimido, está sendo oprimido pelos egípcios, e a Bíblia diz que eles gemem, e clama a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor deles. Aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus, ele ouve. Eu quero dizer para você, nessa noite, não adianta você contar os teus problemas para as pessoas. Conte para Deus, porque Deus está ouvindo. Aleluia. Conte para aquele que pode te ajudar. Conte para aquele que pode te socorrer. Conte para aquele que tem ouvidos para ouvir. Aleluia. Uma das revelações da pessoa de Deus, é que ele não é surdo. Ele ouve o nosso clamor, e ele está aqui para ouvir você. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Deus está te ouvindo. Salmo 94, versículo 9, vai dizer, amados, quem fez o ouvido não ouvirá, quem fez os olhos não ouvirá. O salmista está dizendo, a nação de Israel, vocês acham que aquele que nos deu ouvido, não está nos ouvindo? Vocês acham que aquele que nos deu olhos, não está nos vendo? Com certeza ele está nos ouvindo. Com certeza ele está ouvindo o nosso clamor. Então não desista de clamar, não pode ficar. Por que você acha que o diabo, a primeira coisa que ele luta contra você, é para fazer você parar de orar. Ele vai colocar peso, vai colocar opressão, vai colocar tudo que for preciso. Até sono, ele vai te dar. para você não orar. Porque ele sabe que é o Deus do céu, que se revela quando a gente clama a ele. Que ouve o nosso clamor. Que ouve a nossa oração. Então, amados, eu estou aqui para dizer para você, não para de orar. Mas, pastor, eu estou orando já faz tempo. Mas, continuo orando, porque ele está ouvindo. E na hora certa, ele vai te responder. Mas, não pare de orar, porque se você quer a sua vitória, se você quer que o Elisama nasça na sua vida, você não pode parar de orar. Salmo 40, todo mundo conhece. O que o salmo está dizendo? Esperei com paciência. Não sei. Paciência, irmãos. Segundo a Bíblia, é a capacidade de você suportar as lutas e aflições, sem reclamar. Ele está dizendo, eu esperei sem reclamar. E a Bíblia vai dizer, ele ouviu o meu clamor. Aleluia! Glória a Deus! Tirou o meu de um charco horrível de luto. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor a Deus. Muitos ouvirão e temerão. Escute o que eu vou dizer para você. Se você clama, Deus tira você da situação que você está. Do charco horrível de luto. Daquilo que te prende. Daquilo que te prejudica. Daquilo que te impede de andar. A Bíblia diz que ele coloca os meus pés sobre uma rocha. Ele firma a sua vida. Ele firma os seus passos. E a Bíblia diz que ele coloca um cântico na sua boca. E que cântico é esse? É a tua história. É o teu testemunho. É a tua vitória. E quem ouvir, vai temer a Deus pelo teu testemunho. Mas não podemos parar de clamar. Porque Deus, ele ouve. Davi coloca o nome do seu filho Elisama em homenagem a Deus por todas as vezes que Deus o ouviu. Ainda bem que ele não teve filhos quando estava na caverna de Adulão. Porque nem sei qual seria o nome dos filhos que ele teria. Porque quando ele estava se escondendo na caverna de Adulão ele estava lá com 400 homens intimidados, revoltados. Não seria nome bom que ele colocaria. Mas ele teve filhos na vitória. Ele teve filhos na conquista. E ele diz, Deus me ouviu. Nasceu um filho hoje seu, Davi. Aleluia. Então coloca o nome dele Elisama. Porque Deus me ouviu. E hoje eu estou vivendo o milagre de Deus sobre a minha vida. Deus me ouviu. O meu filho se chamará. Elisama. Em homenagem a Deus. Porque Deus, ele ouviu. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o povo te chamando pelo meu nome e se humilhar, orar e buscar a minha face e converter os seus bons caminhos. Eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. No versículo 15, Deus vai dizer que a partir daquele momento estariam os seus olhos e o seu ouvido atentos à oração daquele lugar. Que lugar é aquele? É o templo de Salomão. A casa de Deus de hoje. Esse lugar, irmãos, é a casa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão sob este lugar para ouvir o seu clamor nessa noite. Então clame a Ele porque você vai receber a sua vitória. Aleluia. Então o primeiro filho, Ele coloca e lhes ama. Deus ouviu. Aleluia. Tantas coisas que fazer. Vivendo no deserto, muitas vezes, Davi, vivendo em cavernas, fugindo de Saúl, se abrigando em terras estrangeiras, mas hoje eu estou aonde Deus prometeu para mim. hoje estou vivendo uma vida em paz. Deus me ouviu. Aleluia. Aleluia. Deus vai te ouvir. Deus vai te atender. Aleluia. Eu estou aqui profetizando sobre a sua vida. Eu estou usando a palavra aqui para profetizar e determinar sobre a sua vida. Que Deus vai ouvir o seu clamor. Que você também vai cantar o hino da vitória sobre a sua vida. porque Deus é bom. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, ele ouve. O segundo filho, Eliada, que nós lemos, segundo o que eu estou dizendo no texto, mas são os últimos filhos. Esse, na verdade, Eliada é o décimo que nasce em Jerusalém. Ele coloca o nome Eliada. Eu, Deus, Ada, conhece. Deus, me conhece. Aleluia. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha vida. Sabe o que me inspira, irmãos? Dobrar o meu júlio e falar com Deus é porque Deus me conhece. Deus sabe as intenções do meu coração. Deus sabe a minha vida. o irmão leu aqui e me ensomou o Salmo 139 aonde diz no verso 1 que o Senhor me sonda e me conhece. No verso 2 vai dizer que ele conhece o meu sentar e o meu levantar e esquadrinha e sabe todos os meus pensamentos. No verso 3 ele conhece os meus caminhos. No versículo 4 vai dizer que antes que haja uma palavra na minha boca ele já sabe. Glória. Aleluia. A segunda revelação da pessoa de Deus é que Deus sabe, Deus conhece. Aleluia. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus conhece você. A Bíblia vai dizer em Eros do capítulo 2 versículo 25 no 24 eu falei para você que Deus ouviu o clamor o gemido do povo no 25 vai dizer que Deus amados lembrou-se do pacto que tinha com Abraão com Isaac e Jacó e conheceu Israel. Conheceu o seu povo. Aleluia. Você está diante do Deus amados que te conhece. A gente às vezes esquece o nome das pessoas mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus não esquece o teu nome porque o Deus que te conhece é aquele que chama as estrelas do céu cada uma pelo seu nome. Ele conhece você. Ele sabe tudo de você. E porque ele conhece você sabe tudo de você. Amados ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que te fazer feliz. Ele sabe como amados te atender. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Davi com certeza está dizendo Deus me conhece. Por isso que eu estou vivendo hoje o que estou vivendo porque Deus sabe quem eu sou. Aleluia. Deus conhece amados nós. Aleluia. E porque ele te conhece acredite. Aleluia. Do jeito que está não vai ficar. Do jeito que está não vai continuar. Do jeito que está não vai permanecer. Porque ele sabe a tua estrutura. Ele sabe a tua capacidade. Ele sabe as tuas limitações. E ele está aqui nessa noite para dizer para você é o cheio de tudo. Quem nunca se parou para perguntar ou para pensar Deus não está vendo Deus não sabe o que está acontecendo na minha vida. Ele sabe tudo. Ele te conhece. Ele disse para Moisés certa feita em Êxodo 33 12 Ele disse Moisés eu conheço-te pelo total eu sempre amo você. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo 1 verso 6 que ele conhece o caminho dos justos. O nosso Deus irmãos ele nos conhece e porque ele nos conhece aleluia. Ele está aqui nessa noite para te dar a vitória. E eu vou dizer uma coisa para você coisa boa quando você é conhecido de Deus. Eu vou repetir coisa boa quando você é conhecido de Deus. Quando você não é estranho aos ouvintes de Deus. Quando você não é estranho à pessoa de Deus. Não, você é conhecido. você é chegado você é amigo aleluia. Porque quando você clama pode ter certeza irmãos que a tua voz ele conhece. Aleluia. Quando você está orando ele conhece a tua voz. Aleluia. E vamos dizer mais até quando você geme ele conhece o seu gemido. Aleluia. Deus nos conhece. O que ele diz para Jeremias no capítulo versículo 5 antes que fosse formado no velho da tua mãe eu te conheci. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ser formado no velho da tua mãe eu já te conheci. Aleluia. Ou seja depois que Jeremias foi formado e nasceu antes de seus pais verem Jeremias Deus já tinha visto ele. Deus já conhecia ele. Aleluia. Eu reparto contigo nesta noite a mesma coisa. Deus te conhece. antes de você nascer. Amém. Ou você acha que você serve a Deus porque você era melhor do que alguém você acha que Deus escolheu você porque você era melhor do que alguém não Deus escolheu você porque ele já te conhecia alguma coisa em você ele queria alguma coisa na sua vida ele queria fazer Aleluia. Você não está aqui por acaso você não veio aqui hoje por acaso até quem veio aqui hoje pela primeira vez não veio aqui por acaso você veio aqui porque Deus te conhece ele queria falar com você nessa noite ele queria dizer pra você eu te conheço Aleluia Glória a Deus porque Deus nos conhece Aleluia Ele sabe aonde fazer o milagre exatamente Ele sabe aonde agir exatamente Aleluia deixa eu pular Glória a Deus diga comigo eles amam Deus ouviu Ele há Deus me conhece e daí o terceiro e último Ele Felete Eu Deus Felete Livramento Deus de Livramento Ele Ele está lembrando Eu quero que você entenda que eu estou pregando sobre um homem que está vivendo a totalidade de tudo Deus para Deus tudo que Deus quer fazer na vida Ele estava vivendo só que Ele está lembrando de todos os livramentos de todas as coisas que Ele passou e quando nasce o filho Ele coloca lá em homenagem bota aí Felete Deus é Deus Deus me livrou dos meus inimigos Deus Deus me livrou das mãos de Saúl Deus me livrou dos meus adversários e me trouxe a este lugar e me deu paz Aleluia Deus é Deus de livramento Aleluia a terceira revelação da pessoa de Deus amados a primeira Deus ouve a segunda Deus conhece a terceira Deus nos livra a Bíblia diz em Paulo Salmo 33 verso 18 19 que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o teme espera da sua misericórdia para livrar a sua alma da morte conservá-los vivos diante da fome Aleluia porque ele é um Deus de livramento Aleluia ele que nos livra irmãos do lasto passanieiro da peste perniciosa Salmo 91 Aleluia porque ele é o nosso Deus de livramento Aleluia ele que nos livra Salmo 91 15 vai dizer amados que ele nos livrará e nos glorificará Aleluia porque a gente ama ele então amados o nosso Deus é um Deus de livramento escute como eu vou dizer para você Deus tem livramento para a sua vida Deus tem livramento para a sua casa Deus tem livramento para a sua família amados tem livramento que acontece na nossa vida que a gente às vezes nem sabe às vezes o simples fato de furar um pneu você pode achar que é uma luta e não o pneu furou e Deus estava te livrando de algo lá na frente às vezes um simples atraso pode ser um livramento de Deus que a gente não sabe mas eu quero que você entenda que Deus está livrando todo o tempo porque não dorme e nem dormita o guarda de Israel aleluia a gente pode dormir mas ele não dorme ele está atento para nos livrar ele está atento para nos salvar aleluia e não tem como falar em livramento e não livrar amado de sabraque e mezaque a menina quando estavam lá ameaçados a ser jogados naquela fornalha porque não se prostaram diante de ouro um Deus que se traduzisse os copos para metros seria 2 metros 70 de largura por 27 de altura de ouro puro e eles não se prostam e alguém vai denunciá-los e o rei diz é de propósito que você não se proste diante de imagem se prepare porque vai tocar toda sorte de instrumento se vocês não se prostarem serão lançados na fornalha de fogo aquecidas sete vezes sabe qual foi a resposta deles dalião 3 17 fica sabendo tu rei que nós não nos prostaremos diante da tua imagem porque o nosso Deus ele é Deus de livramento e se ele quiser ele nos livra das tuas mãos e da fornalha e se não quiser fica sabendo também que nós não vamos nos prostar ou seja eu sei que o nosso Deus pode nos livrar mas se hoje o céu não quiser livrar não tem problema porque a gente vai tomar café no céu hoje a gente vai tomar amados café com ele no céu hoje e tocaram os instrumentos todos nós sabemos amarraram eles foram carregados eu costumo dizer como saco de batata por soldados e eu vou dizer para você os soldados não eram os mais fracos eram só os mais fortes carregando três jovens amarrados e eles são lançados na forma só que o que me chama sempre a atenção quando eu falo sobre esse texto é que a bíblia diz que os soldados morrem na porta eles chegam até a porta jogam e não conseguem fazer esse movimento de voltar porque o calor que eles estão sentindo é tão forte que eles caem na porta da porta mas a bíblia vai dizer que os três jovens caem lá dentro e não estão mais amarrados tudo aquilo que é amarrado a você tudo aquilo que prendia é você sabe aonde que Deus tira aquilo que prendia as tuas mãos e os teus pés é dentro da fornalha que Deus tira aquilo que te amava não entendi a fornalha representa o teste a aprovação as lutas que a gente faz é nessas horas que Deus quebra as cadeias e quebra as correntes é nessa hora e a bíblia diz que eles caem livres lá dentro e a bíblia diz que eles caminham lá dentro escute tem coisas da nossa vida que a gente passa que tem gente que não tem Deus que não aguenta nem na porta da fornalha vou repetir tem coisa na sua vida que tem gente que se tivesse passando na porta na porta cairia morto mas você aguenta do lado de dentro sabe por que? porque do lado de dentro está o quarto homem com você do lado de dentro está o Deus do livramento do lado de dentro está o Deus que te livra passarás pelo fogo mas não te queimarás Deus é Deus de livramento o rei olha e diz Daniel 3,25 foram três que joguei a mãe e foi eu vejo o quarto e o quarto é semelhante ao filho dos deuses sai pra fora essa traga e meza que a menina o que nós joguemos vocês dentro mas nem capacidade de tirar vocês nós temos nós não podemos tirar vocês daí que a gente morre mas vocês tem o poder de sair pra fora aleluia glória a Deus aleluia e eles saem pra fora e o rei manda escrever em todas as línguas em todos os idiomas que não há um Deus que não há um Deus no céu e na terra como Deus de satraque e o rei que pudesse livrar que pudesse livrar os seus servos da fortalha de fogo ardente vai encerrar eu não vou deixar de falar de Daniel também a Bíblia vai dizer que Daniel quando soube que o Edito estava assinado Daniel 6 e 10 que não podia se buscar o outro Deus a não ser somente o rei não pode orar é isso eles fizeram um decreto proibido orar quem precisa de alguma coisa tem que pedir pro rei mas Daniel tinha o hábito o costume de orar porque ele sabe que Deus orou e quando ele soube que o Edito estava assinado ele foi orar como de costume e a Bíblia vai dizer irmãos que pegam ele no ato da oração a Bíblia vai dizer que o rei amava Daniel mas não pôde salvá-lo porque não pôde revogar a própria lei fez de tudo para salvá-lo mas não pôde e Daniel é lançado na cova de filhos o rei amava tanto Daniel que a Bíblia disse que dispensou a música dispensou a bebida dispensou a dança porque era um hábito dos reis comer muito beber muito e muita dança para interpê-los até eles dormirem ele dispensou tudo porque ele estava triste angustiado mas não pôde salvar Daniel embora fosse o rei deixa eu com um valente para se dizer algo para você às vezes tem pessoas que não te socorrem não é porque não gostam de você é porque Deus não deixa porque é Deus que quer te socorrer você tem que ser maduro e inteligente pai também tem coisas na sua vida que Deus não vai permitir que o homem faça porque é ele que quer fazer aleluia e a Bíblia diz em Daniel 6 e 20 que de manhã bem cedo o rei vai à cova e com uma voz triste e angustiado ele grita Daniel servo do Deus altíssimo daria-se o caso que o Deus a qual te serve continuamente poderia te livrar da cova e da boca dos leões é porque da cova e da boca porque a cova irmãos não era uma caverna mas um buraco de aproximadamente seis metros de profundidade e você acha que eles pegaram Daniel amarraram numa cordinha e lançaram bem devagarzinho para ele chegar no final da cova provavelmente quando Daniel estava na boca da cova empurraram ele lá dentro se você ler a continuação a Bíblia vai dizer que quando os inimigos de Daniel são lançados na cova os leões pulam no ar e se apoderam deles no ar e despedaço porque está caindo de cima para baixo eu tenho certeza embora não esteja escrito que quando Daniel é jogado naquela cova tinha uma mão esperando ele lá embaixo a mesma mão que está te sustentando a mesma mão que está te segurando a mesma mão que está te protegendo a mesma mão que não está deixando você cair por causa da tua luta Daniel grita lá de dentro na cova sim rei vives eternamente que o Deus acolhe é o circo alguém serve desse Deus da glória esse é o Deus que é o circo é o Deus de Daniel ele não mudou ele é o mesmo ontem hoje será eternamente ele não tem sombra de variação o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão porque não fui achado em volta nem diante de ti e nem diante dele aleluia você pode ir para a cova mas Deus fechará a boca do leão para te salvar porque Deus é um Deus de livramento aleluia aleluia a Bíblia diz irmãos do Salmo 37 versículo 4 que o anjo do Senhor acampa ao nosso perdão 34 7 que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra aleluia está acampado ao redor daqueles que tem a Deus e os livra a livramento para a sua vida a livramento para a sua casa a livramento para a sua família em nome de Jesus se coloca de pé mas por que pastor que Deus permite que coisas aconteçam na vida da gente como aconteceu com Daniel como aconteceu com Sabraque Bezaque a vida de meio porque Deus permite essas coisas irmãos a gente só conhece a Deus na totalidade quando a gente entra na fornalha você só vai conhecer a Deus na totalidade do seu poder da sua graça é dentro da cova dos leões aleluia porque ali irmãos é você e Deus tem momentos na sua vida que você precisa estar numa situação que é só você e Deus só você e Deus ah pastor alguém me disse a minha causa o meu problema só Deus então tá tudo certo porque ele não falha ele livra ele conhece e ele ouve a nossa oração aleluia nessa noite de hoje tem resposta de oração nessa noite de hoje está dizendo eu te conheço você não é um estranho você é conhecido do céu o céu te conhece porque lá é tua casa você tá aqui como peregrino estrangeiro você não é da terra você é do céu o céu te conhece aleluia aleluia e Deus está aqui hoje para livrar para livrar para livrar para livrar para livrar você ele é Deus de livramento ele vai tirar você dessa situação vai inverter essa situação na sua vida vai livrar você daquilo que você está passando em nome de Jesus em nome de Jesus quem pode livrar com o Senhor aleluia ele é poderoso para me guardar quem pode livrar com o Senhor ele é poderoso para me guardar se você acha que ele é poderoso ouva quantos meus inimigos se levantaram contra mim o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória glória a Deus olha para mim para me encerrar já passou escute quando você recebeu o seu milagre espiritualmente falando nasceu se for a resposta de um coração nasceu eles andam aleluia se alguma coisa que às vezes alguém está às vezes nos acusando falando da gente mas Deus não justifica Deus é aquele que justifica Deus é nossa justiça quando você alcançar o seu milagre você vai dizer Deus me conhece ele sabia Deus e vai ter coisas na sua vida que você vai viver só vai viver porque Deus vai fazer porque Deus te conhece porque Deus conhece o seu coração Deus conhece o seu coração quando o livramento de Deus chegar para a sua vida para a sua casa para a sua família nasceu Eliferete Deus livrou você livrou da situação que você está vivendo restaurou a sua família restaurou o seu casamento restaurou a sua vida financeira restaurou 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 mudou a situação liberteu mudou o cativeiro Eliferete Deus é Deus Eliferete Amém 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 Amém